Eu não tenho nada na pauta, eu não tenho nenhuma instituição de lei sobre reforma de previdência ou revisão de reforma. Não está nem sendo pensado isso, muito menos sendo analisado nenhum documento. Isso não cria um ruído com o ministro Carlos Lope? Isso não cria um ruído com o ministro Carlos Lope porque ele tinha falado ao contrário. Todos os ministros, todas as pessoas, todos os jornalistas no país democrático de absoluta liberdade de expressão, têm direito a ter suas opiniões. São livres todos, inclusive eu. Isso não confunde com a opinião do governo. Só passa a ser a opinião do governo quando ela for ratificada porque teve mais de 60 milhões de votos, só teve um, que é o presidente da república.